Eu trabalhei durante cerca de 23 a 24 anos no governo, nas diversas esferas administrativas, na federal, na estadual e na municipal. E sempre fui caracterizado não como um político, mas como um técnico. Todavia, observei a cena política por dentro naqueles anos todos e continuo me interessando pela política, que é, afinal, quem rege as nossas vidas, o nosso país. E nos últimos tempos, eu creio ter chegado a uma conclusão que vai causar espanto em algumas pessoas, mas depois, refletindo bem, elas verão que há um fundamento bem sólido no que eu vou dizer. O fenômeno político mais importante dos últimos anos, que vai mudar totalmente o cenário eleitoral em nosso país, é a chegada da água ao Nordeste. A água que, de beber, para o nordestino sedento, a água de cultivar e saber que vai colher, porque até agora o nordestino plantava, mas não sabia se ia colher por causa da seca. Essa água está fazendo a redenção do homem do Nordeste depois de séculos. Em 1850, o imperador Dom Pedro, ao visitar a região, afirmou, e é uma frase célebre, Venderei até a última joia da coroa, mas solucionarei o problema da seca no Nordeste. Já lá se vão 170 anos e o problema perdurava. Mas agora, quem vê os vídeos da chegada da água de transposição do São Francisco, de criação de poços artesianos profundos, de dessalinização da água salobra ou salgada, quem vê a alegria do homem nordestino fica entusiasmado, orgulhoso, e vê ali a redenção de um povo bravo, que não precisará mais sair da sua terra querida para ir trabalhar dois ou três meses fora, deixando sua família sozinha, para poder comer. A chegada da água no Nordeste vai mudar o nordestino, vai mudar suas crenças políticas, vai mudar o panorama eleitoral do país. E muitos já perceberam isso. Quem vê a chegada do presidente a qualquer sítio do Nordeste, fica preocupado se é inimigo e satisfeito se é aliado. O principal responsável por essa grande mudança é o Ministério do Desenvolvimento Regional, gerido pelo ministro Rogério Marinho, que foi uma figura muito importante na reforma da Previdência e angariou as simpatias de Paulo Guedes como uma peça fundamental naquela reforma, que era fundamental para a sobrevivência fiscal do nosso país. Rogério Marinho é daqueles ministros que eu chamaria, que nós chamávamos no passado, ministro gastador. O que às vezes faz com que haja preocupações no Ministério da Economia com os tetos de gastos? Eu fui ao site do Ministério do Desenvolvimento Regional e analisei as últimas estatísticas. Fiquei impressionado. As últimas estatísticas disponíveis no site são de outubro. As realizações do Ministério do Desenvolvimento Regional em outubro. E olha o que eu vejo no site. Foram 402 empreendimentos concluídos em um mês, o mês de outubro. 16 obras de segurança hídrica, a que me referi. 6 empreendimentos de saneamento. 365 obras de mobilidade e planejamento urbano. 4 obras com recursos da Defesa Civil Nacional. 31 mil moradias entregues em todas as faixas de renda, beneficiando 124 mil pessoas. 11 obras da Codevasp concluídas com pavimentação, construção de barragens, implantação de sistemas de abastecimento de água. E nesse mês ainda foram retomadas 17 obras e 19 novas obras foram contratadas. Eu creio que, com essa folha de serviços, o Ministério está mudando a face de uma região muito sofrida e beneficiando pessoas que, durante séculos, foram reféns do coronelismo, da exploração, do voto obrigatório. Eu tenho certeza que essa é a grande revolução política que está sendo perpetrada no Brasil. Além, evidentemente, do combate vigoroso à corrupção, que é o pior de nossos mares. e que engendrou essa demora nas soluções para a seca do Nordeste. ou seja, que engendrou e que engendrou no Brasil ou seja, ou seja, a maior parte em casa e que engendrou para a seca não,